Música O que é que eu vou que eu te vejo? Qu'on va te dizer que tu me manques Qu'on est milliard que je n'ai pas en banque Je voudrais te dire que je t'aime Sans que l'amour ne soit le même Qu'à me sortir de ce dilemme Et n'est constamment car c'est toi dans mon clé Je veux t'avoir bien plus que te voir Et n'en s'y en aiguë s'y toit Mais le loint de tout m'est pas de toi Sans toi tu m' moist Le lave Le lave Le lave Música Ah, mamã Mãe, tu só complique Bebimos de marquina Papá Mi amor é gilabuina Gilabuina Pelela, na peleli A pele nessa sazona Na peleli Na sazona, ano funde Para gilabuina Oh, nos amamos de papacita Tkl gr gr peleli Aman, mamã À peleli F mourir ensemble Marlène Tát ana Como batido El alma El alma Florena Fin Flame Mi amor De rugida Tata A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Música Há de tuas sabido, na vida, todos os dias Há de tuas sabido, te amo, eu já não vou Há de tuas sabido, eu já não vou A CIDADE NO BRASIL 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 Et Kir Victor 助qués Btown A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DECADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL alloy DJ Koko DJ Koko DJ Koko DJ Koko DJ Koko Música 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 Bom dia a todos e bom dia a todos, grande é a joia e grande é a nossa joia de se retrouver este sábado 17 de junho 2023, na sala de septembro, no 93, em São Branco-Bedote. Nós saluamos sem faltar todos os soberanos e todas as soberanas, sem esquecer de Deus, e o mestre da cidade, assim que a larga trépassada de nosso frere, amigo, cantor, meu papá, Guy Ticaya, partiu até tarde. Sa femme, Bertrand Kili, via vécu de trente anos, decidiu de continuar a periferes na terras de France. Depis le Congo-Brazzaville a vécu de Pointe-Moire, eles são venez em France. O marido d'abord chegou, um ano depois de fazer vener sua mulher. E seis meses depois, o filho Emmerich fez sua entrada na França. Eles têm vivido momentos de joia, de paz, momentos intensos. Mas um dia, o Anjo da Morte vinha frappar à sua porta, em portando o chefe da família, Gui Ticaya. Bem-tout de nossa espécie, ele nos ensinou nos ancêtres. Após o deuil, vem o retrat de deuil. Após a encaixado a desaparecido por as pessoas que a conhecido o M. Gui Ticaya, hoje, sua femme se libera de toda a dor, de toda a energia néfasta para tornar a paz negativa e penetrar nos movimentos de joia e de paz. Nós glorificamos as almas de nós disparus por des tam-tam, des sida e das danse. C'est porquo, para fazer esse amor, ele vos é invitado a vener a compartilhar um pouco. Os bufés são mis à sua disposição para o bem-estar de nosso corpo, particularmente nosso estomac. Nós vamos fazer uma cura priada para respeitar os invisíveis. Nós vamos fazer uma cura priada para o reino de paz, reino de amor, reino de gloire. Nós te abenissamos por todos os te bem-estar. Nós nos excluímos de um trono de misericordia e te demandamos perdão de o que nós nos manquemos manquemos a tes doigas e a tes preceptos. C'est porquo, nós nos elevamos, criamos e dizemos ensemble, nosso Pai, que é nos céus. Que ton nome seja santificado, que ton reino vienne. Que ta volonté seja feita sobre a terra como o cielo. Donne-nos hoje o nosso pain cotidiano. Pardonne-nos nos offenses, como nos pardonnamos também a todos os que nos nos confusos. E não nos deixe não entrar em tentação, mas livra-nos do mal. A Cédo que está ativem o reino, a puissance e da goia para o século e do século. Amém. O cabelo, a juísta e da moitação, o nome do Pai, do Fios e do Santo Espírito, do Santo Dio. Amém. Eu vou passar para os baos para me dar para evitar um queio gradual, para o bem-estar dos invités, os filhos que vocês são todos bem-estar, muito bem-estar, muito bem-estar. Bala Mboka, em todo caso, é uma animacidade. Eu vou passar por des vouloirs, me propôs de uma fonte e ver as bofets, se tiverem o seu desejo. Bom apetite e, em esperança, uma noite inoubida para todos. Obrigado pela atenção. Obrigado. Ah, oi... Ei, samba de franco C'est pas la pena que no Yotozala se sonne en PC Je n'ai plus d'un côté Sache-me, mais je saurais te aimer Maman Bozala, Bozala Est-ce que ceux qui votent aussi est Zangam? Koweli nini Koweli nini Jicenko Koumwe bandakana Maile moninga Bozala Despois Despois Bambu Yves Yves JDB Congo Aswasy Marnes 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 Pabal Marnes Pabal Marnes 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 Legenda Adriana Zanotto Obrigado por sua atenção. Nós deixamos uma hora para a digestão Boide Izalaka. Obrigado por ter guardado seus filhos, por ter abandonado seus lits para continuar a sustentando Berth Ligili durante os últimos momentos de sua estresse. A nossa mãe, Berth, vai fazer sua entrada nostálgica, precedida de sua filha e filha, e, filha, e, filha, turnando os olhos, e nos dedos, que este noite... ...e a sua imagem cruz. Diz Deus! Obrigado por ouvir a música. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não estou muito feliz com Deus E fizesse a sua letra E fizesse a sua letra E fizesse a minha mão Porque hoje eu estou com você Você está com o meu design E eles conseguem me fazer assim Porque você começou com eu Amém. semわかar e a cor é gilabanh ginaba dele na melee carai, mendas as aondela nas aonde irá a não 양ote bar gilabanh ginama caula atrasa guardando a Airbia do mapa assim ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos aplaudir o Père Fiqui Brie em esta abertura de barra feira especial! Não tem atenção! É classe tão sexy, não é as escondidas Eu sou um mensagem de amor Tornei-toi de lá, o doi cordana O barra é ouverte, barra feira! Amor, amor, não vai parar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh OuI vai a como é com o mal Música 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 Eu penso a você, um dia que eu te vejo Eu vou te dizer que tu me manques, que eu não tenho milhares, que eu não falo em banque Eu vou te dizer que eu te amo, sem que o amor não seja o mesmo Vem me sair de seus iléves, e não se torne o meu coração, você está lá, você está lá, você está lá Eu vou te amar bem mais tu querño, és não se torne o meu coração, eu vou te dizer que eu te amo porque você está lá, tem o meu coração, diz 보는. Aconte a았어요 ou nunca, sem aOULDA. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Calabrui Calabrui E o tudo de vortex perchada em resolve como poder necessariamente triste e insola o qual você faz 이아 calabrui A partir da battery O querido E sem palavras Brens mãos Acho que no crops Je me diz I me levant E não pas si barulho Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, 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 ah! Oh, o nome meu amor Suhail Che Neptuneiro Viva р O que é isso? Nunca se pôs com você Eu não me pergunto Amor, eu não vou estar mal Mãe, tu não me pergunto Eu não me pergunto Ele não me pergunto Mãe, meu amor, eu já vi Eu não me pergunto Eu não me pergunto A CIDADE NO BRASIL 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 Tội Ea JAN-MARIE A CIDADE NO BRASIL Xavier Oboila, Magista Tchamala Guindia e a solução Ouvir Kamansi e Assipa, Safi E a Jean-Marie Molato Jordan, Jumlal Tyson, Félix Encore e tudo juros Rodora, Pesedric e Tchisa Imba Pela Ginga Lima Menem Pilão Mil 25 Há Palavra Pesedric e Tchisa Imba A gente vai lá, a gente vai lá Se escuta a mim E a gente vai lá Só um excelente Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL Música 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 E aí Então, eu lembro que ela me perdeu também a minha mãe Então, ela foi passada uma período de cura Mas ela foi bem entourada A fã foi boa, obrigado, gente Tchau! 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 O que é o mais importante foi? Você me deixa um mensagem, não é para mim que você fala Tchau! Ele é bom, meu coração! Aqui foi lançado, eu te registro Ok, eu te... Certo, foi feito, foi bem, bem, bem Ele acertei bem passado Vraiment, com... Fai, a imagem Vraiment, é bom Olha a imagem. Olha o saco e gordo. Uma dota é bem. Que vai ter a imagem? Quem vai ter a imagem? Na posição a sanidade, nós temos a carta. Carta, carta. Aqui nossa nossa casa. Agora nossa sua casa. Aqui nossa sua casa. Aqui estou aqui, mas com a minha pai. Aqui está bom. Aqui está. Aqui está aqui, mas já está. Aqui está. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão, meu irmão. Obrigado, meu irmão, meu irmão. Isso é um nickel. O frangê é lá, ele quer testar. Isso é um nickel. Isso é um nickel. Isso foi... Há momentos como isso, que no início, isso nos fez mal. Mas quando a gente decide, então não tem nada. Então, sua alma se repose em paz. Então, a vida continua. A vida continua, é assim como isso. Tem dias como isso, quando tudo é baixí, então não tem nada. Não tem nada. Deus é um maître de Deus. Ele é tudo aqui, Constance. Não, 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 não. Isso é claro. Ele é como um grande barba. Hoje, na hora de sua filha, Então, meu irmão, estamos aqui. Vamos a fazer isso. Para a medida que a religião, eu me falo em dois ao contrato. Para esquecer um pouco. Para esquecer um pouco. Então, meu irmão, ele é aqui. Ele é aqui. Ele é aqui. Ele é um grande barba. Ele é um grande barba. Certo. himendi Fale-se, ele é aqui no demorden . Israel, ele é aqui. eles chegam na rua. É isso aí. Ele vem ao contrato. Ele é. Sim, o senhoras virou de Namá, o senhoras virou? Quando sou tem que dizer isso. Certo! Os senhores, em Sure, o senhoro. Os senhores, senhores, os senhores! Não, no senhoras virou. Ele disse que ele fez no cavalo. Ele seguiu. Você sabe que ele sempre tomou muito doigão! Isso é um doigão de doigão! Ele disse que no senhoras faram de Nadeca. Mas, a gente muita respeitação. Obrigado. Meu Nino, eu tenho muito respeito. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá em Paris. Vamos lá em 5h. Eu vi um grande roubante com o bagnole, porque ele não tinha de carro. Ele era só. Ele era só. Isso é Nino. Nivo! Ele égrana. Olha você! Eu gosto de ser enquanto ngon… Eu estou muito orgulhosa. Eu vou te dizer muito muito obrigado Eu fico muitomos feliz com o mar communicate. Não rankings triâ Loc 30%, eu não teria réussi? Eu acho que é seu lato o trabalho. Não é tão demais, mas não é necessariamente. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos alunos que me envolveu. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos alunos aqui. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos alunos. E assim vai. E, Mr. Tukaya, você sabe que aqui está, você vai passar a um desculapêa. Eu vou te dar um desculapêa, mas eu te honore. Então, nós vamos dizer, hoje nós vamos para a gente para a gente. É isso. Nós vamos sempre fazer um dia no dia. Obrigado. Vamos para a gente aqui. Obrigado. 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 Obrigado por nos convidados e nos convidados. A mais tarde. A mais tarde, a férias passadas. Eu quero agradecer todo mundo por ter honrado esta convidada. E por ter honrado todo mundo porque era um homem formidable. Que a gente amou muito e a gente amoua sempre. Mas infelizmente, ele foi lá, ele foi descendido há um ano. E eu queria passar um mensagem a Henrique, meu irmão, que não teve o descenso de seu pai. Henrique, eu amo muito. Na vida é assim. Nós estamos na terra. Depois, nós moramos. Mas infelizmente, isso é vindo brutalmente. Mas não se preocupe, nós estamos sempre lá com você. Nós te apoiam. Nós estamos no prazo. Nós estamos no prazo. Nós estamos no prazo. Surtouto para a viva, foi difícil, realmente, é uma mulher batida, o que ela fez, não deu a ninguém, ela honorou seu marido, faz um ano que ele foi no 2 de junho 2022, hoje é no 17, então, eu lhe disse um grande obrigado, ela é muito, 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 muito. Então, eu costumava essa apó, mas que há alguns debates, mas o mundo estava no controle, eu pedi a todo mundo que respondeu aqui, eles se sentem aqui, realmente, isso foi bem passado, eu pedi a todo mundo, principalmente a FAYEL IMAGE, desde o ano, eu pedi a gente que estamos agora, eu pedi a um grande obrigado a Olga Tati, um grande obrigado a todos, eu pedi a A decoração, ela fez seu trabalho. E Tanli. E Tanli, ela se chama E Tanli. E eu quero agradecer ao DJ M. Christian Londé. Vão todos os dois ao rendez-vous. Eu quero agradecer. Obrigado a todos os representados. Muito obrigado. Obrigado a todos. O Tiago, o Papa de Wanie. O Papo de Wanie, o M. Christiane, o M. Christiane, o M. Bwakamesu. A M. Christiane, o M. J. A Minangayo. O Inga Kibatuma, a gente tem a fiatura. O Pobi Lamba Esika. A Mocana, que o Sécurité, ensane, pesa la carte. Roger Chamar, Hassan Salvador. Osso abastecutor doleca. Do, o Elinini, o Elinini Mama. Rua para sair do juízo Meu irmão está inspired Bemudemos, cią объ warum Lá nós nepos celestes Não temos07 Esse ministro do juízo Que quer using EMB Bemudemos, Takia Que quer говорит alternadora Tudê no indivízo Tudê no can Noah Que quer parte do seu elucí Mamie Nangayo Jesus, nofonenses perras Eu faço amos em menino contra sua família Eu faço amos em pessoas Eu faço amos de rádio Deus ainda não gosto de rádio Eu falojectivo Elausinaria escurrija Eu faço amos de rádio Eu faço amos em tired Eu falo com minhas em que passavam Eu faço amos em� 对 O programa da semana é o Moussaki de Paris Mardi, lundi, o primeiro dia de semana Mardi, o temos mal Mercredi, merda Jeudi, eu digo que é bom Vendredi, o dia de prensa para os musulmans Samedi, o dia de prensa para os musulmans Samedi, o dia de prensa para os chrétiens Samedi, o dia de prensa para os chrétiens O tema é fechado